Bom dia a todos os internautas, a TVWS agora nesse exato momento aqui, já são as 8 horas e 26 minutos, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Gente, a gente veio fazer um apelo aqui, uma denúncia de todos os moradores aqui do Conjunto Habitacional. A TVWS vê o sofrimento desse povo, é a empresa batuta de ficar pegando água aqui no pipa pra levar pra negócio de ouro aí, aqui a água é dos animais beberem e os cavalos e a gente não aceita, inclusivamente há 3 anos fizeram isso e agora de novo a mesma coisa, então vou fazer a reportagem aqui, chamar a Neca aqui e ela vai falar sobre isso. É com você, Neca. Ó, minha gente, essa água há 3 anos atrás ficou seco, os peixinhos morrendo, de tanto seu batuque, eu não conheço os batuque, mas de tanto seu batuque, eu mando os meninos me carregar a água, tirar a água, o assunto secou, a gente ficou naquela, na miséria, na miséria, porque a água que a gente se serve é essa, eu lavo roupa, carrego água pra passar pano, os animais bebem, os peixes morrem e a gente pede a seu batuque que ele não tire, que essa água serve, que ele pegue em outra açude, ele diz que não, que vai pegar dessa, porque vai dessa e não dá certo. Eu dependo muito dessa água, eu lavo roupa, eu carrego água pra passar pano, pra arrumar a casa, pra fazer tudo. Essa água não pode secar, porque se seca, como é que a gente vai sobreviver? Aqui em São Rita não só tem essa açude, essa batuca, procura outros meios, porque não dá certo. Os outros moradores não têm coragem de falar, só pelas costas. Mas essa água é uma silentinha pra todo mundo aqui, desse conjunto. Isso aí tem inteza, isso aí tem inteza. Mas ninguém tem coragem de falar, só pelas costas. Então, portanto, eu venho aqui apelar, que seu batuca procure outro lugar pra pegar água. Bom dia. Beleza, negra. Então, dá as palavras do negra. E é isso aí, gente. Daqui a pouquinho, a gente vai estar no programa aí de Romulo CR, na Rádio Web, também, e no programa de Jeito Santo, já já falando sobre esse assunto, que eles colocam mercúrio aqui também. Mercúrio é veneno, mata os animais e mata os peixes. A gente não aceita, já vem pelejando há muito tempo, já a gente lutando, jogando duro, que não aceita e não queremos mais que tire água em carro-pipa do açude. Então, eles estavam aqui, ó, até eles pararam, já vieram hoje, eles carregaram até o motor, que estava puxando água do açude. Aqui tinha um motor e um cano. Eu ia derrubar, mas eles já tiraram, eles já tiraram o meu trabalho. Aí eles levaram o cano, tinha um motor, gente, já tiraram, porque eles vêm que a coisa tá séria, ninguém tá brincando, não. Nós estamos jogando duro nisso daqui. E um bom dia a todos vocês, já já voltamos com mais matéria sobre isso aqui. Daqui a pouquinho, aguarda aí que vocês vão ver no programa de Romulo CR, da TVWS para o programa Rádio Show Web. E com Zito Santo também na programação aí da Rádio Web. Um bom dia a todos. Fui!